Hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Este é o Bate e Debate. Eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E vamos aos destaques da edição de hoje. Bolsonaro admite deixar a política. E Camilo Santana atribui derrota de Isolda Sela em Sobral à má gestão de Ivo Gomes. Comércio do BRICS. Há um ponto de deixar de comercializar com a moeda internacional dólar. Este e outros assuntos no minutinho só. Vamos dar início ao nosso Bate e Debate. Alfredo, cada dia a audiência aumenta. Incrível, não é, Alfredo? Cada dia a audiência aumenta. O feedback das pessoas. As pessoas ligando, dizendo que estão assistindo o programa, conferindo, dando opinião, propondo matérias. É bom, isso é muito bom. Está certo? É tudo muito interessante. E lógico que significa dizer que essa alquimia interessa as pessoas. Queria começar aqui a audiência. Alfredo, tu sabe, tu conhece o Ivo Gomes genérico? Ivo Gomes genérico? Não conheço. Aquele que sai na... Que o personagem ali que sai no TikTok, no Instagram? Não, não. É o Samuel Pimenta, que é lá de Quixaramubim. Ele faz... Adora o nosso programa. Genérico, é? Genérico. Ele imita o Ivo Gomes, Alfredo. Bom, mas... Super engraçado. É de se trazer aqui um dia. Viu, Samuel? O Samuel já está convidado para vir aqui no programa conversar. Tanto ele tem... Acho que ele é sobrinho do Cirilo Pimenta, Alfredo. Ah, sim. O Cirilo eu conheço. Gente muito boa. Gosto do Cirilo. Muito boa. Então, em breve aqui no programa, o Ivo Genérico, nosso amigo Samuel Pimenta. Um grande abraço. Alfredo, o que é que temos para hoje? Hoje tem pesquisa já. Para hoje, só mais tarde, a escola de samba, Dragões do Ritmo, nosso bloco de carnaval, vai turbinar a Praia de Iracema às 19 horas. Esperamos vocês no Centro Cultural Belquiol. Começa hoje, já é o prenúncio do carnaval de 2025. Alfredo, outra coisa. O Ceará jogou ontem e perdeu para o Santos. O defesa ruim, Alfredo. Eu vi o jogo, eu assisti o jogo. Estou sendo contra, sempre. É, claro. Todo jogo do Ceará, rapaz, tem aquela zaga, tem um zagueiro que falha. No jogo, acho que foi domingo passado, Salvador, deu uma furada o zagueiro. Dessa vez, o atacante entrou, o zagueiro ficou olhando. Não fez nada. É ruim o time do Ceará. Então, todas as esperanças, esqueçam de ir para a Série A. Porque, Alfredo, não dá. Bom, pior do que o ataque e a defesa do Ceará é comer o McDonald's. Estão dizendo que o bicho está com bactéria, é coli. Está certo? Uma pessoa bateu as botas lá nos Estados Unidos e tem um bocado internado. Alfredo, você tem que ter muito cuidado quando você vai nessa questão dos fast foods. É McDonald's e outros. Não vou dizer que seja só o McDonald's, não. Não, eu estou dando só notícia. Eu quero saber que eu morro de medo. Eu quero ter interesse e sepe. Eu morro de medo de comer negócio de sushi, sashimi. É? É, é de bactéria. Eu ouvi esse comentário há alguns dias atrás. Eu não tinha dado bola para isso, não. Eu sempre comi e não tive problema. Principalmente o sashimi, que é o peixe cru, né? Eu não sou muito chegado, não. É, eu aqui e acolá como, mas eu não tenho nenhum efeito colateral, nada até hoje. O que diz? É estômago de avestruz, é aquele que aguenta tudo? Bom, eu não sou muito assim. Eu sou cismado, eu só como o que me agrada os óleos. Começa por aí. Se não me agradar os óleos, eu não como. Depois é o cheiro, que eu já sou ruim de sentir cheiro. Então, panelada, tu tá fora. Panelada, buchada, sarrabolho, fígado. Meu irmão, se tiver fígado, eu corro de perto do prédio. É um horror, não dá certo. É só salmão, caviar, paisão. É, só assim, essas coisas assim, mais light. Vamos começar o feito. Quarta-feira, feito campanha, pegando fogo nas ruas, né? Menino, o negócio tá muito sério. Os candidatos mostrando aí o seu volume de campanha. Mas eu acho, Alfredo, que mesmo que a pesquisa vai sair hoje, vai sair amanhã, até sábado, eu acho que tem, não vou dizer, quase a totalidade dos votantes já tá definida. Eu não vejo ninguém dizer que não sabe não, Alfredo. Bom, as pessoas estão aí. Eu, por exemplo, ainda estou em definição total. Certo? Eu sou honesto, não tenho essa conversa. Estou em definição total. Usando essa gravata? Não, eu sou de esquerda. Mas o candidato que tá aí, apresentado como de esquerda, pra mim, não é de esquerda. Ele não me convence. Ele precisava ter trajetória. Ó, coronel Camilo, o senhor esqueceu de botar alguém que se identificasse com essa cozinha aqui. Fica complicado, meu irmão. Aí, de uma hora pra outra, eu que sou o responsável por salvar a cidade, o Estado, de uma má ação sua, de uma má escolha sua, O senhor tinha que pensar duas vezes. Mas teve um grupo, né? A bronca é minha. Ora, mas eu sei que sou eu que vou pagar a conta, Camilo. Mas se eu vou pagar a conta, eu tenho o direito de escolher se eu pago apoiando Zé ou Cazuza. E eu não vou me submeter à sua vontade. É esse o pago. É isso que você escuta desses esquerdos, do pessoal da esquerda mais autêntico? Não, não, do pessoal da esquerda... Autêntico, o que eu tô dizendo. Não, mesmo os autênticos estão batendo palma para o candidato indicado pelo governador, ex-governador, ministro, senhor Camilo, e estão... E eles se portando como coronel e as pessoas como massa de manobra. Você tem que pensar bem. Por que é que você vai votar e escolher entre o ruim e o pior? Me diga uma coisa, por que é que você vai escolher entre uma desgraça e outra? Eu tenho que subscrever, eu tenho que chancelar a postura dos coronéis políticos? Não, senhor, quero uma conversa com isso. Tenho que pensar muito para me meter a mão no meu fogo. É, Alfredo, você vê as discussões de grupo de ódio, sabe, vai votar no André, é inesperente, não vai fazer nada. A campanha do Evandro não entendeu ainda, e agora é tarde, né, para tentar mudar. Agora é tarde, Alfredo. As pessoas... Já foi tarde há muito tempo atrás. A maioria... Talvez seja irreversível. Alfredo, a maioria não conhece, nem o André Fernandes. É um voto de protesto contra a esquerda, e eles não enxergaram isso ainda. Mas de onde é que tem essa esquerda? Que esquerda é essa? Ele não diz, é o time do Camilo, é o time do Lula... Não, mas me digam uma coisa, não. O time do Camilo não tem nada de esquerda, não. Quem é o comunista da equipe do Camilo? Não tem ninguém. É a Luisiane? Não, tem a certa paciência. Ele ainda está fora. Não, mas ele não é. Não tem que falar disso aí. Não tem isso, não existe. Alfredo, receberam, Alfredo, receberam tantas críticas do time... Eu sou do time do Elmano, do Camilo e do Lula, que tiraram. Ele não falou isso mais nada. Olha, negócio de time, é porque não tem partido. É tardiamente isso aí. Aí está nessa história do time. Amanhã nós vamos discutir negócio de time. Vou convidar aqui duas pessoas que foram ao debate do povo. De quem, Alfredo? De time? De time do Fortaleza. Do Fortaleza. Geraldo Luciano, vou convidar, e vou convidar o Desidério para vir e debater aqui com a gente. Geraldo Luciano, empresário? Geraldo Luciano, empresário. Você sabe que estudei com ele? Foi mesmo? E da administração com o Geraldo Luciano. Ele era bom? Era muito bom. Hoje em dia casado com a amiga minha, Tatiana. Olha aí. Foi isso, pronto. Muito gente. Você vai estar em casa. Gente da melhor qualidade. Mas as pessoas... O Evandro, claro que o Evandro não, que o André era um desconhecido. Aí as pessoas... Tem o voto lá de protesto contra o PT. Aí a campanha do adversário, no caso do Elvano, não alcançou esse tipo de voto de protesto. Ah, vocês vão pagar o preço porque ele é inexperiente e tal, tal. Rapaz, eu disse logo e falo agora. Ciro Gomes, a primeira vez que foi prefeito de Fortaleza, já tinha administrado uma carrocinha de pipoca, Alfredo? Que eu saiba, não. Juraci Magalhães, quando foi prefeito de Fortaleza, que era visto do Ciro. Fora o consultório dele, disse que era só ele e uma enfermeira e a dona Zenaide. Ele tinha administrado... Ele fez um tratamento em mim que não funcionou. Se ele fosse médico como... Se ele fosse prefeito como ele era médico, eu estava frito. É, mas ele tinha experiência em gestão antes de acontecer isso? Não. Não, pronto. Ele era o secretário-geral do PMDB. Pronto. Senhor Roberto Claudio, qual era a experiência administrativa? Fora ele foi presidente da Assembleia para gerir uma cidade. Ele tinha experiência? Menor experiência. Pronto. O senhor é o mano de Freitas, atual governador. Qual era a experiência dele de gerir alguma coisa? Menor experiência, também não tinha... Ah, ele foi secretário de Educação, se não me engano. Foi. E... Gestão da Luiziane. É, a gestão da Luiziane. E o Sarto também não tinha essa qualificação. Eu vou ainda mais profundo. Ex-presidente Lula, quando assumiu, acho que foi em 2002, não é, Alfredo? Qual era a experiência do Lula, a não ser dos piquetes... E qual é a experiência do Bolsonaro? Zero. Só para se lembrar. Zero. Qual é a experiência dos generais militares? Nenhuma. Tá certo? Qual era a experiência do Sarney? Nada. Qual era a experiência desses outros que vieram sucedendo? Colo de Melo. É exatamente. Fernando Henrique Cardoso. Nunca dirigiu uma bodega? Era de escola. Dilma também? Aliás, a Dilma não. A Dilma era dirigente da Petrobras. Eu me admiro, Alfredo, porque eu vejo aí as pessoas criticarem quem não tem experiência, mas você vê muito nas empresas privadas. Admitimos estagiários com experiência, só que ninguém dá emprego com estagiários. Não é isso? Isso é uma coisa impossível. É só que você vê, todo mundo, acho uma questão de uma discriminação com o André, porque não tem... Todo mundo aqui, nós, eu comecei sem ter experiência, você e telespectador começou sem experiência. O que você vê é uma discriminação, Alfredo. Não, mas não é assim, não. É. Você entrega, você entrega, a chave do seu carrinho. Para uma pessoa que não saiba dirigir ou não tem habilitação, não. Você não pode entregar. Mas um dia a pessoa nem dirigir sabe não. Mas assim, aí sim, você passa por um processo de aprendizado, você passa por um processo... Aí tu quer entregar com a experiência do Evandro e também, diga aí. Calma, vamos lá. Ele geriu o quê? Não, eu não estou defendendo o Evandro, não. Eu só estou mostrando aqui, o outro não tem experiência de nada. Então, nenhum dos dois tem. É diferença. Não, o senhor Evandro, olha, vamos colocar as coisas nos indivíduos patamares. O senhor Evandro era funcionário público. O senhor Evandro era presidente da Assembleia, ele tem alguma bagagem. O André foi deputado de Estado e Federal, se você for colocar por isso também. Deputado é só gogó, é só papo, é só conversa fiada. Ora, tem quantos deputados que não fazem nada, tem quantos que nunca apresentaram o projeto. Vou citar o exemplo de um. Diga. Ciro Gomes, de tão ruim que era, abandonou o Congresso. O pessoal esqueceu, ou aqui só no Ceará que não se lembra disso? O Ciro não tem apetite para o Legislativo. Porque ele nunca deu bola ao Congresso Nacional. Essa que é a verdade. Pode incomodar. E foi um dos mais, acho que foi quase 700 mil votos. E foi um deputado mais votado. O Ciro foi um dos mais ausentes parlamentares do Congresso Nacional. Só lembrando aqui. Então, Alfre, só para finalizar esse assunto, todo mundo começou sua atividade laboral sem experiência. Você entrega uma chave de um avião. Diga aí, meu filho, está aqui? Pilote aqui o avião. O cara não sabe nem onde é que senta. Que conversa é essa? Isso não existe. Você vai pagar o preço da burrice. Com o Zé ou com o Cazuza. Ou você vai pagar o preço da besteira que você está fazendo. Vale pular do prédio? Vale. Por isso que eu tenho dúvida entre escolher um e outro. E o André na frente, é voto de protesto? É desconhecido, André. Voto de protesto não. Isso é voto de... De que, Alfredo? De momento, de modismo, de coisa assim. De modismo nada. Porque protesto de quê? Qual é o protesto que esse senhor está tendo? É retirar do mundo político essas pessoas. Eu quero saber o senhor... Ah, protesto contra a esquerda? Quem são os comunistas que o senhor abomina? Que a senhora abomina? E tem. Pense. E se não tem, então você está falando uma figura de linguagem que não existe. Mas eles adoram... Sim, mas não se intitulam? Não se intitulam? Os esquerdistas. O Camilo se diz comunista? O Elmano se diz comunista? Se diz. Se diz? Se diz. Ele vende aquela história de socializar, de vai dar o melhor. Tudo balela, tudo história. Sim, vai dar o melhor. O outro não vai dar nada de melhor para ninguém? Eles se vendem como isso. Quer dizer que o outro não vai dar nada de melhor para ninguém? Tem que dar. Tem que dar. Então, meu irmão, se ele tem que dar, ele está no partido errado. Tem que ir lá. Ah, ele vai dar aquela merendazinha quando acabar a semana, ele vai dar o fim de semana. Veja bem, resumindo, encerrando aqui o assunto... Não, não encerre não, porque eu acho que é um drama que as pessoas estão passando em casa. O PT, não, vou falar que o PT no Ceará teve um monte de prefeito no interior que era... Eu falei isso aqui no primeiro programa. Olha, eu defendo casal homossexual, eu defendo direito ao aborto, eu defendo liberdade religiosa, eu defendo tudo que você não defende. Mas eu não aceito uma pessoa simular usar cocaína e ficar induzindo outros a usarem. Se ele quiser usar cocaína, ele usa. Eu já defendi isso aqui no programa aqui. E é direito dele usar, é direito constitucional, inclusive. É crime. Portanto que ele, use a droga dele e fique na casa dele, não incomode ninguém, não faça mal a ninguém. Ele informa a um. Pronto, não tem problema nenhum. Por que, senhor? Porque a polícia... Olha aí, Camilo, tua polícia... Olha aí, Elmano, tua polícia é incapaz de prender o traficante da esquina. Se fosse capaz, nós não tínhamos cocaína nas ruas. Nós não tínhamos maconha nas ruas. Vocês são incapazes. A polícia do Ceará não presta para nada. Essa é a verdade. E o resto, você quer botar guarda nas favelas? Eu posso falar agora? Para matar quem? Pobre? Ora, mas que papo é esse? Te manca? Serão dois pontos. Aquela brincadeira foi... O André foi totalmente infeliz e fez aquela apologia mesmo ao uso da droga. Ali ele foi infeliz naquilo. Outra coisa, as pessoas falam da polícia... Se fosse um pobre lá da favela, era para estar preso. Se falam da polícia, mas na hora da primeira bronca, liga aí para o 190. Bom, o Estado tem a obrigação de dar segurança para as pessoas. Ou é também para a gente saber que não existe. Então não critique a polícia. Que não existe. Porque eu sei que a polícia não existe. Vim com ela, pior sem ela. Eu moro onde você morava, fica bem pertinho de um posto policial. Duas horas da manhã, uma mulher batendo num cara embriagado. Mas batendo não era brincadeira não, era batendo para matar. E a polícia não se mexia. Eu peguei e liguei para lá. Nada de se mexer. Fiquei gritando. Nada de se mexer. Eu disse sim. Porque a mulher ia matar o cara. E as pessoas em volta... E a razão, Alfredo, que era? E as pessoas em volta não faziam nada. Como se estivessem achando legal. Quando eu cheguei, aí tinha dois guardinhas. Isso é barbárie. Pois é, isso é uma insanidade absoluta. Como é que pode isso? Aí eu disse, olha, eu liguei para a porcaria desse posto policial, que era do município, e ninguém veio atender. Aí ele disse, não, nós estamos aqui. Eu disse, depois demorou demais para chegar. Pagaram a conta da operadora? Não, aí levaram o cara e... Alfredo, mas vou dizer aqui, todo mundo se queixa da polícia, mas na hora da bronca, todo mundo se socorre dela. Por quê? Com ela. Alfredo, porque é o que tem, o Estado qual é? Ah, você acabou de responder, porque é o que tem. Porque se tivesse outra cor milhão, ia atrás de outra cor milhão. Se tivesse, todo mundo ia. Ora, ora, ora. E é isso aí. Aí nós ficamos atrás de arranjar emprego para mais guardinha, para mais repressão, e os guardas não fazem nada. Eu ainda vou dizer, e o problema... É só papo. Foi bom você ter tocado nesse assunto. A questão, eu não vejo que seja quantidade de meganha na rua, não. Pois é, só o que serve. Tem que ter qualidade de investigação. Gente improdutiva, incapaz, que não dá resultado. E fazer aqui, igual o Ronaldo Caiado faz lá no Goiás. Dá autonomia para a polícia. Ela tem que chegar mesmo... É polícia, Alfredo. É? Polícia é o quê? É jagunço, assassino? Não, polícia é polícia. Não, polícia é polícia, não. Tem que dizer... Polícia, hoje em dia... Polícia não pode matar. Matar é crime. Alfredo, muita gente... Matar é abuso de autoridade. Mas a polícia, ela revida no confronto, Alfredo. Não, não, peraí. Autodefesa comprovada. Eu vou mudar de assunto aqui. A polícia não está autorizada a assassinar ninguém. Nem pobre, nem preto, nem fedorento. E no confronto? Nada disso. Nem drogado, nada. Não pode matar ninguém. Ah, no confronto é outro papo. Ah, pronto. Desde que o senhor comprove o confronto. Porque a polícia é o zero e vezeira em simular incidentes de confronto para justificar o assassinato. É, ó, é lugar comum. Também não preciso ensinar a nossa vigária. Não preciso. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Mora e onde morar. E o que eu estou dizendo vai incomodar, mas também não estou nem aí. Pronto. É desse jeito que eu jogo e é muito franco o papo. Eu defendo muito a polícia. Ruim com ela, pior sem ela. E aqui teria que ser a moda mesmo o estado de Goiás. Veja lá a criminalidade no Goiás. Com a autonomia. No estado de Goiás é assim. Ó, aquele presidente, acho que é... É assim, é jagunço. Ele não contrata a polícia. Ele não contrata assassino. Pronto. Pronto, é desse jeito. Pronto. Aí pronto. Eu tenho pena. Deixa eu te dizer. Morreu. É daquele cara. Morreu é porque estava encontrando uma polícia. Alfredo, deixa eu te dizer agora. Eu tenho pena daquele cara do motorista de aplicativo que ele saiu para poder trabalhar e os caras vão lá e matam. Eu tenho pena daquela mulher que sai trabalhar. Que sai trabalhar, filho. Está voltando para o trabalho meia noite. Entra um vagabundo dentro de uma topiga, sei lá, e assalta, toma um revolver. Eu tenho pena desse tipo de pessoa. Não tenho pena de vagabundo, não. Não, eu tenho pena de vagabundo, não. Eu não estou defendendo o vagabundo, não. O Ducali. Eu estou defendendo é o seu filho, o senhor, quando pegar um ônibus. Pronto. Que a polícia pode lhe confundir com um bandido e lhe tratar com truculência, abusar da autoridade. Que quem confere a autoridade é o senhor, é a senhora. Alfredo, sabe como é que... O senhor está autorizando que um marginal de farda vá compelir seu filho a um crime ou lhe condene e execute ali naquele instante. É como um juiz... O Alfredo já participou dos direitos humanos? Nem juiz fosse. Porque o juiz, ele aplica a sentença e a autoridade pública é que vai cumprir a sentença do juiz. O juiz não manda executar ninguém, não existe pena de morte no Brasil. Ninguém está autorizado a assassinar outro. Esse é que é o papo. E as polícias deveriam combater os crimes, inclusive interna córpia. Alfredo, só existe direitos humanos para os malandros aqui. Aqui, veja bem... Como assim? Chega um vagabundo, mata um pai de família. Aí ele vai preso, aí vai a bolsa presidiária para a família que ficou aqui dentro sem ter sustento. Ele recebe todo o tratamento lá sem trabalhar. E o cara que morreu, que deixou os filhos órfãos, está ali a mãe. Lascaram, passando fome. Vamos mudar esse assunto. Você viu o presidente do Cali, que acho que é de El Salvador. Sim. Ele acabou lá com a criminalidade em El Salvador. Foi mandando, prendendo todo mundo. E isso o Milley da Argentina está fazendo, Alfredo, pegando os presidiários dele e mandando trabalhar. Por que no Brasil eles não botam para trabalhar? Bom, precisamos mudar a legislação. Dentro do presídio eles trabalham o quê? Tem a central da Vivo, da Oi, para poder estoquear o povo. Não, nós temos coisas pior. Nós temos as... Alfredo, nós fugimos da pauta do programa aqui. Nós fugimos, mas o papo está bom, não vamos mudar não. Vou beber uma aguazinha aqui. É, tomar um fôlego. Olha, os presídios, a esquerda cometeu um angafe. E foi? Identificou que eles eram controlados por determinados grupamentos criminosos. E isolou, aquele presídio tal ficou, vamos supor, com o PCC. Não sei se é o caso. Aquele outro ali fica com o comando vermelho. O Ciro disse que foi loteado aqui no Ceará. O Ciro disse, eu não sei não. Aí significa dizer que você criou uma reserva de mercado para aquele bandido de plantão. Então ali, quem entrar naquele presídio já sabe que vai ser dominado pelo comando vermelho, por exemplo. E aí vai ser, ele vai obrigar-se a levar drogas, vai obrigar-se a fazer assalto, ele vai obrigar-se a... Inclusive quando sai da cadeia, porque as pessoas ficam com a sua ficha na mão e eles coptam as pessoas a troco de dinheiro, a troco de ameaça, a troco de facilidade, de acompanhamento jurídico. Os próprios agentes prisionais passam por isso também. É uma profissãozinha, Alfredo, que eu não queria ser agente prisional. Nem eu. Está doido, é muito próximo. Você vira criminoso do dia para a noite ou morre. Das duas vezes. Morre. Você faz chantagem com a família do agente prisional, se não faz isso. Pois é. Agora foi que tu fala nisso aí, por que que nos presídios tem as centrais telefônicas dentro e entra tudo? Eu não entendo como é que pode ter isso. Não entendo como pode ter isso, que é muito fácil se acabar com essa história. A gente fica tentando agora mesmo, eu tentando passar aqui umas imagens daqui que não vai sair no programa de hoje, para a que a TV eu não estava conseguindo. Então imagine se a gente tiver bloqueador, se tiver barreira. Dizem que no presídio é Starlink. Acabar com as, como é, Starlink? Starlink no presídio. Elon Musk, desliga essa porcaria, meu filho. Alfredo, porque o cara bota fora, bota uma antena fora, o cara pega o sinal e pega. Nunca existiu a questão dos bloqueadores nos presos. Alfredo, vamos puxar aqui. Camilo, na entrevista que foi cumprida lá com as nossas amigas do Acunha, eu digo nossas amigas, mas eu só conheço a Inês Aparecida. Alfredo, Camilo disse que a derrota, antes Camilo tinha dito que o candidato Fernando Santana, com o cunhado dele lá em Juazeiro, disse que não era para ter sido ele, não era o candidato dele. E agora em Sobral soltou mais uma pérola, que a derrota da Isolda se deu a gestão do Ivo. Alfredo, está todo mundo terceirizando a derrota, ninguém assume. Lúcio Alcântara já dizia, a derrota é solitária. Se ganhar, aparece quantos? 10, 20 e 30, dono? Aparece esses 20 e 30, pais da iniciativa. Olha, foi por conta disso que você ganhou, por conta daquilo, se não fosse me ajuda. Diz que Luiziane é... Agora na derrota não aparece ninguém. Diz que Luiziane é nas gargalhadas, Alfredo. Diz isso aí. Bom, eu lhe confesso que eu acho que a Luiziane está maior do que isso. Eu acho também. Eu acho que está. E acho que ela entrou numa atrapalhada, não conseguiu impor o nome dela, muito bem. É do processo dialético, é do processo político. Mas não foi tratorada, como dizem? Não, mas acho que é do processo político. Ninguém precisa aceitar fulano e Beltrano compulsoriamente. Nada disso. Tudo é objeto de discussão. O que não me convence é não apoiar a Luiziane ou criar obstáculo para o nome dela e arranjar um nome assim, dentro do colete aqui do bolso, do paletó. Um homem distante de tudo. Mas tudo não é desse jeito, Alfredo? Distante de tudo. Tudo não é desse jeito sempre? Bom, se é desse jeito, está na hora de mudar, não está não? O que você vê, por exemplo, vai ter eleição de governador, daqui a dois anos, aí as prévias, que é o candidato natural, único, é o humano, porque está no poder. O candidato natural é o humano. Difícil demais. Sim, mas é o natural, né, que está no poder, como era o Sartre aqui agora. Faltando uns quatro, cinco meses, eles pararam dar um verniz de democracia, Alfredo, eles pararam querer dar uns verniz de democracia e dizem, não, lance os nomes, mande você andar, fizeram isso com o Mauro Filho, uma vez, o Sérgio Aguiar, parece, ao vingar, manda assim, vá para o interior fazer sua campanha, vai, manda, manda, quando na verdade, como você disse, o nome já está aqui dentro, ó, no bolso, já está escolhido, é o que eu digo, eles dão, qualquer partido, não estou falando aqui do PT, não, ele para dar o verniz de democracia, ele faz essa história, quando na verdade já está todo escolhido. Os Ferreira Gomes eram professores nisso aí, Alfredo, manda, lhe soltava, mas na verdade já sabia quem era. Eu acho que se estabelece no poder quem age dessa maneira, porque de outra maneira, de outra forma, você democratiza o processo eleitoral, você permite que as pessoas, em internamente, escolham, e ninguém quer fazer isso, na verdade, quem, o coronel quer escolher, não é o Camilo, o coronel quer tirar do bolso aqui, o nomezinho aqui, do paletó e dizer, é esse, eu sou o padrinho dele, sou eu que manda, aliás, tem uma coisa comum também, o governante eleito, pelo menos no primeiro mandato, não manda em nada no orçamento do município e do estado, tudo quem manda é quem o elegeu, inclusive não consegue indicar, nem um secretário. É, os cargos todos. É desse jeito, tudo ocupado pelo outro. E a pessoa se submete. Tem outro agravante, via de regra, o aliado paga a conta do antecessor, por isso que os dois primeiros anos de gestão são inexistentes. E ainda tem, você tem que ter o legislativo do seu lado para dar uma governabilidade. Ainda tem isso, porque se você não tiver o legislativo do lado, você não aprova uma matéria, você não aprova nada, ainda tem que cooptar, desocupar de pessoas medíocres também que estão eleitas nas câmaras de vereadores. Meu irmão, vou lhe dizer o seguinte, quem é o vereador que vota uma matéria do seu interesse em desagrado ao dono do poder? Duvido, eu só me lembro de um, Heitor Ferrer, há alguns anos. O resto é papo, conversa fiada. Aliás, tem até uns deputados de esquerda, só diz amém e bate palma, tudo em troca de empreguinho e de vantagens medíocres, distantes da postura que deveria ter. Distante da postura que deveria ter. Se vendem em troca de nada, de bagatela. São baratos? Muito baratos, muito baratos. Mais baratos do que muitos vigaristas que se dizem eternamente aliados. Já está terminando o primeiro bloco, nem a pauta do primeiro bloco que a gente falou. Como é que está o tempo aí? O tempo? Sim. Já terminou. Já terminou. Eu ouvi a voz do além dizendo, olha... Já terminou esse nosso primeiro bloco do bate-debate e teve o início da reunião dos BRICS com a ausência de Lula, mas teve presença da Dilma. Vamos tratar no bloco seguinte, tá ok? Vamos lá. É um minutinho só. Estamos de volta no bate-debate. Afredo, você está meio alterado. Eu estou tão calmo, rapaz. Você botou um negocinho dentro dessa água aí. O que foi, Afredo? Bom, eu não sei se isso aqui, H2O, faz algum efeito colateral, mas eu estou muito bem. Afredo, aqui, hoje foi a edição de número 208 do Macarrão Amigo. Foi 208 quarta-feiras alimentando a comunidade carente, moradores de rua. Afredo, 1.650. 1.650. Com fruta. Oi? Com fruta. Com frutas. 1.650 pratos quentinhas, né? Com frutas. Não, quentinha grande, 1,1 kg. Quentinha pequena, não. Quentinha para comer dois. Dois, exatamente. Porque eu não como 1,1 kg, não tem quem me faça comer isso. Queria agradecer a turma que esteve hoje lá no Macarrão Amigo. Posso falar o nome aqui, Ofredo? Pode falar tudo. A Radóica, parente, a Simona, a italiana, a Maria, a Kika, a Abel, está lá o Fábio Félio, a Glória, a Glorinha, a mulher do Fábio, que vai ser a Glorinha, agora vai ser a avó do Andes, que o Neto nasce amanhã, às 5 horas da manhã, vai dormir no hospital. Legal, parabéns. É bom demais, você é avô, é extraordinário. E o Briggs aí, Lula? Bom, antes... Lula teve a queda, mas falou por vídeo. Vou falar do Lula e vou falar do que é o sentimento. O mundo está buscando alternativas. Nós, no pós-guerra, fomos dominados por uma política imperialista, em que alguns países dominam toda a economia mundial. Estou falando de alguns países, eu estou falando de Inglaterra, de Estados Unidos, de França, de Espanha, de Itália, da Alemanha. São esses países que dominam a economia do mundo. E todas elas fazem seus negócios através de suas moedas nacionais ou através do dólar. O Briggs está, além de fazer uma expansão para 30 membros, o que daria uma força extraordinária para esse grupo, porque ele tem uma capacidade industrial muito grande. Mas você viu que o Brasil vetou a Venezuela, né? Sim, sim, sim. O Brasil foi vetado. Por conta da postura da Venezuela. Eu acho que foi... Deve ter sido um drama tão grande para o Celso Amorim ter feito isso. Porque o Celso Amorim, ele é que faz a política externa do Brasil. E deixa o Brasil mais à esquerda, aliado com gente que não presta. Tipo quem? Tipo a Venezuela, tipo a Nicarágua, tipo a Coreia, tipo a Irânia, tipo esse tipo de coisa. Menos a... Eu vou falar que a China... Os Estados Unidos se aliam com quem? Com a Alemanha, Canadá. Ah, só? Não. Ele não faz guerra em canto nenhum? Os Estados Unidos, nos últimos 50 anos, quantas guerras fez no mundo? Acho que todo ano. Ah, então pronto. Eu estou falando, e quem não presta é o outro? Pronto. Aspecto comercial. Aspecto comercial. Ah, no aspecto comercial, então pronto. Não vamos dizer que não se alinha a quem não presta. Porque Cuba sofre embargos há 50 anos, senhores. Não pode comprar um copo d'água. Falta tudo lá. Mas vamos para o que o Lula falou para o videoconferência. Rapaz, o Lula chamou a atenção da necessidade da paz, que nós devemos nos preocupar com a paz. Não devemos expandir os conflitos, notadamente no Oriente Médio. Ele chamou a atenção para isso. Eu acho que ele chamou a atenção para o conflito Rússia-Ucrânia, que é alimentado, esse conflito é alimentado, é mantido pela OTAN, a Organização do Tratado Atlântico-Norte. Um grupelho de pessoas insanas que querem detonar o mundo. Pois é, não. Achando que isso não acontece. Meu irmão, desde 1945, todo mundo está armado para destruir essa porcaria dessa terra que a gente mora. N vezes. A OTAN. Não duvide da possibilidade disso acontecer. A OTAN, é isso. Os países que são banhados pelo Oceano Atlântico, mexeu com um, mexeu com todos. É mesmo? É por isso que teve aquela história da... É mesmo? Por que é que eles vão se meter lá no Oriente Médio? Por que é que eles vão se meter na Ásia? Onde mexeu com um, mexeu com todos. Por que é que autoriza um país de vigarista, de pirata, vir roubar as terras da Argentina aqui, nas Malvinas? O que é que autoriza? Não autorizou, não. Autoriza, sim. Autoriza porque permite, se calam, essa Organização das Nações Unidas é um embuste. Você está falando das Malvinas aí? É, estou fazendo uma provocação. Quem foi que invaldeia as Malvinas? Tu está fora da história. Eu lhe pergunto, não foi a Inglaterra, não. Não, não. A Inglaterra estava lá e a Argentina chegou e tomou. Pois é, você pode imaginar, senhores, você pode imaginar, olha, veja a distância da Argentina para as Malvinas e veja a distância da Inglaterra para as Malvinas. A Inglaterra era dona de países, era dona inclusive da Palestina. Foi a Inglaterra que pegou a sua titularidade e resolveu ceder parte dela como território espanhol. Esses países têm isso. E território israelense, perdoe. Estados Unidos, existem, são propriedade de ilhas, você vê ali no Havaí. É roubo. Seis horas. É roubo, meu irmão. Seis horas. É roubo. Estado americano. É roubo de terra. Você vê, existem países, ilhas no Oceano Índico e no Oceano Pacífico. De onde é que os Estados Unidos estão navegando para chegar lá, que é dele? São bases estratégicas. Ninguém queria. Tem local que não tem nada, só tem água e coqueiro. É, mas lá é o caso? O quê? Lá é o caso? Não. Não é. A Inglaterra, na Guerra das Malvinas, a Inglaterra estava lá e o general Gautieri inventou essa invasão e se deu mal porque ele estava de ruim de general, estava para cair. Olha, senhor e senhora, você está vendo aí. Lula, preste atenção aqui no programa. O que é que o Lula falou no BRICS? Não, o Lula aposta numa união econômica, não fala em união política, mas fala em união econômica e essa união econômica vai permitir a redenção desses países, acabar com a miséria no mundo, justamente de países em que tem pessoas com déficit alimentar, sem oportunidade E acredita na conversa do Lula mesmo? Lógico que sim. Claro que sim, não está se falando a mentira não. Sassi Pereira e Cruzapé. A literal verdade. Nós bancamos, quando você negocia, por que é que um dólar vale cinco reais? Vale seis reais. Seis reais. Por quê? O senhor pensou nisso? Porque você mantém a riqueza dos norte-americanos. É por conta disso que vale, não é por outra razão de ser. Não é porque eles trabalhem mais do que a gente que não trabalha. E a tecnologia não faz por onde não? Não sejam mais honestos do que a gente não. Não fazem por onde não? Tecnologia é o seguinte, tecnologia é como aconteceu lá na China. Eles foram fabricar lá porque era barato, aí a China roubou a qualidade dos produtos deles, roubou a tecnologia, incorporou a tecnologia e hoje fabricam melhor do que eles. Esse é o problema. Então as fábricas americanas estão instaladas lá na China. O nosso real é barato é porque ninguém tem garantia. Garantia de quê? E por que é mais barato do que a moeda do Chile? Por que é mais barato do que a moeda do Peru? Por quê? Por quê? País ecos de quinta categorias, do ponto de vista econômico, da expressão política, da dimensão continental? Ora, isso aqui é má gestão. Isso aqui é subserviência. Nós nos curvamos aos donos do capital. São as moedas, são as reservas que fazem se tornar uma moeda forte. Nós somos o segundo país a ter mais reserva da moeda americana do mundo. Primeiro a China tem 3 trilhões, tem 380 bilhões. E daí? Mas a China é o primeiro credor e nós somos o segundo. No mundo inteiro. Sabia disso, não? Você é a favor da moeda única desses países do BRICS. Tu já imaginou você fazer uma troca? Eu estou dizendo que eles negociem nas moedas nacionais. Como, Alfredo? É fácil. Quer dizer, então, Brasil, vamos trocar o real pelo Guarani do Paraguai. Muito bonito, né? Vamos, vamos. Trocar com o peso argentino. Pronto. Eu fui lá esse ano, você paga uma conta de um refrigerante, você paga um negócio desse tamanho. É muito bonito isso aí. Você trocar o real pelo peso venezuelano. Você acha que não acontece isso? É por isso que tem que ter essa moeda internacional. No caso, é o dólar. Eu posso negociar esse crédito com a Argentina e a Argentina intermediá-lo. Por exemplo, eu vou negociar na sequência com a China. Então, você me capitaliza em tantos... Quem é que vai querer a moeda podre? Tu quer receber em peso venezuelano? Todo mundo quer. Todo mundo quer receber de toda maneira. Aí tu recebe em peso venezuelano hoje e amanhã te desvaloriza 20%. Os Estados Unidos querem o real? Os Estados Unidos querem o real? Querem nada? Porque o deságio é lá em cima, eles enriquecem. Lhe sugando, lhe roubando. Eu não quero. Eu quero. Põe-me e mande para ver se eu não quero. Quer dizer que tu se remunera em peso venezuelano? Eu quero é de todo jeito. Não, não quero não. Eu quero é dólar, eu quero é libra. Ah, meu filho, você quer moleza. Eu estou dizendo que se vão me dar o dinheiro, eu vou dizer que eu não quero o dinheiro, quero. As pessoas lá no país dele vivem com esse dinheiro, compram as coisas com ele. Põe-me e manda o Brasil vender. Por que o Lula não faz isso? A gente exporta soja, a gente exporta carne, a gente exporta café. Por que não manda ele vender tudo em real? Eu duvido que ele queira. Eu duvido. Vender para quem? Para os países que querem comprar. Mas eles compram em real. Não, compram em dólar. Não, não é em dólar. Na hora que sobe o dólar, o trio é que sobe. O real aqui, no nosso país, vale seis vezes menos no valor monetário. Seis vezes menos. Então, eles compram garapa. Eles compram garapa. Vamos supor, o senhor vai comprar um quilo de carne. Garapa de quê, Alfredo? Quilo de carne, 50 reais. Aí ele vai comprar, custa para ele... É barato para ele. Custa 8 reais para ele. Ainda bem, ainda bem que nós temos... O senhor paga 50, ele paga 8. Ainda bem que nós temos esses compradores. O que escapa a balança comercial do Brasil... Não, ainda temos. O que escapa não. É o tanto que a gente... O que o Lula fez escapar. Porque a resposta do governo é essa. O Brasil, só de um ano e meio para cá, aumentou 30 posições num ranking comercial internacional. Ora, o que é isso? Você tem que reconhecer. Não, reconheço não. Você está totalmente errado. Eu estou errado. Pergunta aos empresários que eles não estão ganhando dinheiro com o Lula. Olha. Os bancos que não estão ganhando dinheiro com o Lula. Você não deixa nem eu falar hoje, Alfredo. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vou ficar calado. O Brasil tem que agradecer os países que compram, porque o agronegócio é que faz esse nosso superávit na balança comercial. Isso aí. Alfredo fica falando essas coisas porque ele é... Alfredo, tu ainda é comunista do partido aí, Alfredo? Como é? Ainda é comunista ou largou? Eu sou comunista total. Totalmente. Eu sou de esquerda, eu sou comunista, eu quero uma sociedade comum das pessoas que dividam as riquezas e quero mais. Eu vou lhe dizer aqui, vou mandar aqui uma mensagem para o senhor. O senhor que é beato, frequenta igreja. Freita Júnior faz aqui uma coisa meritória. Eu falo nesse instante aqui, o macarrão amigo, dá comida para quem precisa. Cara, isso é uma expressão de generosidade sem tamanho. Quando você faz isso, você se libera de quase todos os seus pecados. Eu não acredito em pecado, mas se houver, a redenção é por aí. Cristo propôs isso. E se eu for comunista igual como o Cristo era, bata palma para mim. Não seja hipócrita. Defenda o interesse do outro viver. Defenda a necessidade do outro viver. Das famílias terem dignidade. Das famílias terem educação. Por que o Estado não faz isso? O teu governo não faz isso? Porque eles prometem tirar da fome desde 2002 é a mesma coisa. Alfredo, eu não conheço uma pessoa... O que o Lula e o PT estão propondo é serem gestores do capitalismo melhor do que os capitalistas. Deixa eu lhe falar. Eu não conheço a gente desde 2002. Isso é uma loucura. O que deveria acontecer é outra história. O que foi que o Lula tirou da pobreza? Ele tirou da pobreza na época através de um gráfico. Quem ganha até tanto, ele chegou, aumentou. Aliás, ele diminuiu e tirou o pessoal da pobreza através de uma canetada. Alfredo, é porque as pessoas se iludem muito com essa história. Essa retórica de dizer que nós vamos tirar as pessoas da pobreza... A esquerda, ela se alimenta do pobre. Porque estão no poder. Há 16 anos, eu não conheço uma pessoa. Continuam na favela. Continuam sem ter o que comer. Continuam sem ter a parte de esgotamento. Desgoto sanitário. É a mesma coisa. Então, a esquerda se alimenta da pobreza dos outros. Não é bem verdade, não. Não é bem verdade, não. Alfredo, ninguém está tocando uma chuta aqui do BRICS. As pessoas melhoraram de qualidade de vida. Melhoraram foi? Melhoraram a qualidade de vida. Melhoraram. Pergunte se as pessoas hoje... Alfredo, a única coisa que eu ainda vejo... Se não tem medicamento, se não tem atenção, tem. Ah, é perfeito? Quer dizer, então, que não existe fila nos hospitais. Eu estou dizendo que existe. Não existe fila para a cirurgia. Está tudo bom. Não estou dizendo que é a redenção. Nós não estamos aqui nos tratando... Não sei se melhorou, não. Porque a reclamação continua a mesma. Nós não estamos aqui nos tratando de ambientes perfeitos. Ah, é seletivo. Longe disso. Não é isso. Mas ao PT caberia estar atento a esse discurso seu, Freitas. Eu disse a mesma coisa. Porque é o seguinte, o PT está se propondo a ser melhor do que os capitalistas. Ainda quer garantir a riqueza dos ricos e quer garantir prosperidade para os pobres. Essa receita não combina. Vou lhe dar aqui um exemplo de um bolsonarista muito legal, governador de Minas Gerais. O Zema. O Zema. Que os empresários têm de contratar mão de obra. Ele ainda quer trabalho escravo. Quer gente sem comer, com fome, no desespero, para aceitar qualquer valor. Alfredo, o Bolsa Família é para você entrar e sair. É isso, meu amigo. Aqui no Brasil. Claro. É para você entrar e sair mesmo. É para ficar. É para entrar e sair. Procure hoje uma pessoa para trabalhar. Um pintor. É, pois é. Uma pessoa no interior para dar um dia de serviço. Duvido. Que pague direito. Pague bem. Você não encontra. Encontra. Mesmo. Olha, você aí no interior. Bote lá, interior de sobrar, interior de vazio. Procure uma pessoa para dar uma diária de serviço. Não, porque eu estou recebendo ali a bolsa. Vamos voltar a senzala. Vamos voltar o açoite. Você não trabalhar para mim, peia. Eu fretei, gente, Alfredo. É isso. E aí você defendeu um negócio desse. Aliás, nos Estados Unidos é assim? É difícil, né? Contratar mão de obra. Precisa ir buscar nos países vizinhos. Porque ninguém quer trabalhar. Nos Estados Unidos é assim. Na Europa é assim. Português não trabalha. Olha bem, o senhor trabalha em bodega. Em padaria, restaurante. Aqui, né? Não, lá. Lá. As empresas são familiares. Olha bem. Na Europa, na Itália é desse jeito. As empresas são familiares. Tá? Não é coisa de... Ah, aquilo lá vem do papai, vem. Vem da mamãe, vem. E aquilo ali vai continuando na família. É desse jeito. Tu fala nisso aí. Só que você vê as pessoas que criticam o Brasil, que vão sair daqui porque não tem condições. Vão para os Estados Unidos. Conseguem estar lá, legal ou ilegal. Aí lá, por hora, lá não tem FGTS. Não tem INSS. Não tem nada. Mas o cara ganha dinheiro mais do que aqui. Claro, mas gasta também em dólar. Gasta. Então todo mundo chega, reclama que aqui não presta. Quando chega lá não tem seguro. Não tem médico, não tem nada lá. Porque é privado, né? Se você tiver uma dor de cabeça, meu irmão, você vai gastar tudo que tem e não tem. Você só ganha se você trabalhar. Na hora. E lá é na hora. Até uma hora. 14 dólares, 15 dólares e outra coisa. O americano, como europeu, Alfredo, você chega hoje em dia em Portugal, ele chega em um restaurante, é difícil você ver um garçom português. Todo mundo é imigrante. Pois não é, Raul? Idem nos Estados Unidos. Pois é. Idem nos Estados Unidos. O subemprego, ninguém quer sujar as mãos. Isso ali é para o lucro. É, mas faz tempo que é desse jeito. É para a miséria. Alfredo, do mesmo jeito. Aí serve um latino, um latino-americano, um mexicano. Mas ele precisa disso. Aí serve de mão de obra barata. Mas ele precisa para sobreviver. Pois é, ele precisa. Ele precisa para sobreviver. Olha, Zema, tu precisa de um açoitado, de um algemado para garantir emprego? Para você, pague bem, meu irmão. O que é que tem mais aí, Alfredo? Pegue as suas empresas e bote para pagar bem. Seja honesto, cara. E não venha com um negócio de bravata, de quinta categoria. É muito feio. Vamos voltar aos brics. Você sabe que o Zema, ele é um dos cotados para a presidência, né? Em 2026. O Brasil está muito mal, viu, meu irmão? Aí você fica dizendo que eu escolhi um candidato. Quem é o sucessor do Lula, Alfredo? Eu acho que é ele mesmo. Menor ideia. Quem? O Lula? Eu acho que é ele mesmo. O candidato do Lula é o Lula. E há consultas no oráculo, naquele povo que bota baralho e tal, e diz que é a Janja. Não, a Janja é que manda. Então, pronto. A Janja é que manda. Ela vai botar o nome dela. Não tem dúvida, Alfredo, que nesse governo Lula é a Janja que não manda. Bom, pessoal, eu realmente acho que o Lula deveria se preocupar em criar o sucessor. E se eu fosse o Lula, eu criava o sucessor para agora. Eu não deixava para o amanhã. Eu discutia o nome com a sociedade, eu apresentava o nome para a sociedade. Eu acho, por exemplo, que o senhor Haddad é uma comida em soça. E outra coisa, foi um governo que teve muita criação de imposto e aumenta, Alfredo. Também isso pesa. Pois é. Mas eu não falo nem disso. Porque as pessoas não estão nem aí para os outros. E o deputado que aumenta os encargos e os impostos e que enche os bolsos de dinheiro, ninguém olha para ele. Aí fica atrás de um, escolhendo um, pinçando um para falar mal. Eu acho que todos merecem ser criticados. Mas eu acho que é o Lula, Alfredo, que vai ser candidato dele mesmo. Mas o Lula teria que buscar a sucessão. Queria criar a sucessão. Mas tu acha que ele quer, Alfredo? Ele tem que criar a sucessão. Olha, tem idade. Alfredo, uma das questões que... O Lula já tem idade. O PT... Apesar de ter uma disposição louca, uma disposição física extraordinária. O PT teve essa derrocada, esse ruim desempenho nessas eleições, porque não trata de se renovar. Tu acha que a Gleici Rossmann vai querer sair? José Guimarães vai querer sair? Lula vai querer sair? Quem mais, Alfredo? Que são os caciques? Não, aí tem vários caciques. Por exemplo, no Ceará, por que essa eleição aqui do Evandro é assim, crucial, a joia da coroa para o Camilo Santana? Porque ele é um dos cotados. E se perder, o que vai dizer? Rapaz, não ganhou nem na cidade dele. Quanto mais... E tu sabe que São Paulo, Alfredo, o Sul, o Sudeste tem um preconceito contra o Nordeste. Não vai admitir um segundo presidente nordestino. Ou você tem dúvida disso? Que tem esse preconceito? Bom, eu sei que tem preconceito. Tem preconceito. Tem preconceito. Tu acha que vão querer dar a vaga para a presidência da República uma pessoa que vai concorrer? Um paulista, um carioca, uma pessoa de Minas, vão querer dar para um cara da Paraíba, um cara lá do Pará? Bom, eu não tenho dúvida que vão escolher alguém do Sul. Dele, certo. Vão querer alguém do Sul, que eles tenham identidade... Sempre foi desse jeito. Política maior, enfim. Regional. E se você prestar atenção, eles se julgam como os donos do mercado. Os donos da produção, da produtividade. Eles não consideram, por exemplo, que somos nós, todo o país, que mantemos a qualidade de vida deles. Somos nós que consumimos os produtos deles. Fabricado lá. Somos nós que garantimos a riqueza desses senhores. Imagine se, como muitos quiseram, quiseram dividir a secção. Vamos seccionar o Nordeste, vai virar independente, aquela conversa beija. Mas se fizéssemos isso, você já imagina qual seria o impacto, o tamanho do impacto na economia do Sul do país. Pense nisso. A Fili está terminando o programa, tá? Olha aí. Está pertinho. Está pertinho de terminar o programa. Eu queria voltar à questão dos BRICS para suscitar aqui uma questão. O mundo está buscando alternativas e alternativas comerciais pungentes que garantam, por exemplo, no caso do Brasil, hoje o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Gostem, não gostem. Nós não precisamos conviver com o governo chinês nem o autoritarismo do governo chinês. Nós vamos fazer negócio. Eu acho que você tem que comprar onde é mais barato. Pronto. Para você. Você tem vantagem comercial. Perfeito. A colocação é essa. Vender os nossos produtos, que é o que nós estamos fazendo de melhor, vendendo o bem, disputando o mercado e conquistando espaço. Você sabe que hoje a Venezuela é da China? Vou explicar por quê. É. A produção dos próximos 10 anos... E a Argentina é dos Estados Unidos? É isso? Eles querem que eles estão... Está melhorando com o milho e lá. A Venezuela vendeu a produção de quase 10 anos antecipado para a China. Aqui fazem com a soja do mesmo jeito no Brasil. É, mas é... Se o telespectador pensa, não, vou produzir, vou colher, vou botar no armazém para poder vender, nada. Já está vendido. De cinco anos as colheitas já estão vendidas. Terminando o nosso programa. Fortaleza joga hoje? Nem sabe. Não, o Fortaleza joga sábado. E quem vai estar presente aqui na bancada? Quem vai estar presente? Ah, amanhã... Da torcida do Fortaleza? Da torcida do Fortaleza. Vai Geraldo Luciano e o Desidério. Marcelo Desidério. Marcelo Desidério. Amanhã, meu irmão, nós vamos discutir questão eleitoral. Eu vou separar minha gravata preta e branca. Não, eu venho amanhã tricolor. Então, aqui você já está, o cenário aí atrás fica, você já está aí azul, branco e vermelho. Ok? Este foi o seu bate-debate de hoje. Reprise agora às 20 horas e tenham um excelente dia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto